E muito recentemente o Benfica anunciou com alguma pompa a construção de uma cidade para as modalidades e não deixa de ser surpreendente que se tenha realizado uma mise en scène em que estava presente o Luís Felipe Vieira, que estava presente o Presidente da Câmara de Oeiras e recandidato nas atuais eleições e aquilo parecia que era uma coisa que estava seguríssima e que se iria fazer de imediato e que em breve estava feito. Depois o que eu tenho aqui são dois parceiros dos serviços da Câmara de Oeiras que contrariam um pouco isso. O primeiro parceiro é de 6 de 6 de 2017, aqui assinado pelo Sr. Paulo Vistas, Presidente da Câmara, de Oeiras a dizer que concorda, no dia 6 de 6 de este ano. O segundo despacho é de 13 de setembro de 2017, há duas semanas, pouco mais do que isso, em que ele diz que concorda e depois acrescenta, remeta-se para conhecimento ao SLB, para conhecimento do Sporta Lisboa e Benfica. Portanto, nem o Sr. Paulo Vistas desconhecia isto, nem o Benfica desconhecia, porque aqui diz, remeta-se para conhecimento ao SLB. E o que é que dizem estes dois parceiros? Basicamente dizem que não se pode fazer lá nenhuma cidade das modalidades. E não se pode porquê? Porque aquilo faz parte da Reserva Ecológica Nacional, porque há um monumento, interfere com o monumento nacional que é o Acredito das Águas Livres, há um sem número de obstáculos à relação. Portanto, aqui o que está em causa é o quê? É uma farsa, mas o que é verdade é que aquilo, como se diz na gíria, aquilo foi assinado um acordo em papel molhado. Papel molhado que apaga-se depois as assinaturas de não-acondicionado. E basicamente é isso que se trata, não-acondicionada. Aquilo foi uma interferência do Benfica nas eleições para a Câmara do Eiras, pelos vistos de um candidato preferido, e resolveu ir ajudá-lo, porventura, à espera depois de contrapartidas, que será a cidade de futebol ou outras quaisquer, e resolveram integrar esta farsa. O que é verdade é que o Benfica está sempre metido em atrapalhadas. E isto é mais uma atrapalhada. Não é verdade, andaram a enganar os próprios benficaistas.